Eu queria primeiro que você começasse se apresentando, dizendo seu nome, local e data de nascimento. Meu nome é Albert Martins Alves, eu nasci no dia 30 de outubro de 1976, eu moro aqui no Complexo da Penha, aqui eu nasci, me criei, constituí minha família, meus amigos e faço parte como presidente do Projeto Cultural Arte Transformadora. Você falou um pouquinho aí da sua ligação com a comunidade que você mora, com o local que você mora, eu queria que você pudesse, assim, descrever um pouco como que é essa sua história, você falou que é nascido, criado, que construiu sua família, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que é essa sua história aí, no local que você mora, né? Deixo, Complexo da Penha, eu costumo dizer, o próprio nome ele já é diz, né? É complexo. Você conviver na periferia do estado do Rio de Janeiro é muito complicado, né? Eu tenho 45 anos e nessa nossa trajetória eu vi muitos amigos se perderem, muitos jovens perdendo a vida, crianças, pessoas inocentes que se foram por bala perdida, ver a nossa comunidade esse ano noticiária de jornais, todos os momentos, né? de operações, intervenções do estado, só que ao contrário de muitas pessoas que fizeram as escolhas de estarem na esquina falando sobre isso, eu decidi me juntar com pessoas que sonhavam como eu, que decidiram realizar alguma coisa para mudar essa história. Nessa nossa trajetória houve muitas dificuldades e nós criamos o Projeto Cultural Arte Transformadora, começamos com seis crianças e hoje nós temos 265 pessoas atendidas diretamente aqui na instituição, oferecemos vários segmentos e isso me aproximou mais da comunidade. quando a pessoa, eu vejo uma pessoa que tem um olhar de fora para dentro da favela e fala é a favela, eu costumo dizer que a minha favela, ela é maravilhosa, aqui a gente tem muito talento, é um celeiro, aqui é um celeiro muito grande de pessoas que saíram do anonimato e se tornaram artistas, se tornaram jogadores de futebol, mas eu foco bastante naquelas pessoas que fazem parte do projeto, seguem as suas vidas e buscam o protagonismo pessoal de forma a ajudar o próximo e isso faz tudo uma diferença. Quando a gente olha para a favela e você vê a quantidade de, por exemplo, eu estou aqui diante da janela e estou vendo várias luzes acesas agora nesse anoitecer e eu fico olhando assim, em cada casa, em cada luz dessa acesa, há um contraditório, mas também há uma família, há pessoas que estão dispostas a mudar, jovens que estão agora debruçados sobre os livros para mudar as suas realidades, jovens que estão ali fazendo um curso preparatório, jovens que estão fazendo um curso online para mudar as suas expectativas e isso me enche de orgulho de continuar lutando e quando essa pandemia ela entra, ela vai mostrar um leque importante para a gente, né? É impressionante, você está falando uma coisa que me vem muito à cabeça, assim, quando eu vejo as casinhas, o que está passando em cada uma delas e apesar de ver e conviver, você falando assim me traz uma reflexão forte desse pensamento, né? Cada canto jovem aí querendo conquistar essa hora e estudando, realmente a gente quando gosta da favela, ama, o sentimento é totalmente diferente de quem é de fora. Você falou um pouco do projeto que você começou a desenvolver junto com outras pessoas, falou um pouco da sua história e, assim, com o que você já trabalhou e com o que você trabalha atualmente? Rapaz, a minha vida foi um dos grandes desafios aí, né? Vamos lá, quando pequeno, né, era uma realidade, estava aí no finalzinho da década de 70, né? Sou de 76, quando atingi a minha adolescência, a minha pré-adolescência, eu já estava, eu já estava, já era os anos 80 e sempre a mamãe, o papai dessa época, os pais dessa época, eles estavam focados, era uma palavra quase que em todas as casas, era que a pessoa tivesse a profissão. Então, nessa busca pela profissão, a mãe, o pai, ele até, de alguma forma, colocava você para trabalhar e nem era exigido remuneração, porque o nosso pai, a nossa mãe dessa época, eles sempre pensavam lá no futuro, né? Sempre estavam olhando para o futuro. Eu fui criado aqui na comunidade, meu pai morreu, eu tinha seis anos, então já era matar um leão por dia, ser morador desse espaço e desse ambiente. Comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar numa oficina mecânica, eu saí de lá todo pintado e, como toda a trajetória de jovem, né, de criança, de adolescente, eles faziam muitas brincadeiras, né, Albers, vai lá buscar a pedra de amolá pincel e você atravessava quase que a comunidade inteira para você chegar no fim e descobrir que aquilo aí era uma brincadeira. Mas isso acaba nos fortalecendo, né, acaba nos fazendo entender que o mundo não é só seriedade e que há um momento de descontração. Depois eu me inscrevi num supermercado chamado Supermercado Mundial. Comecei a trabalhar como um marrequinho, né, era a época que a galera estava dando a oportunidade, né, foram as primeiras oportunidades para adolescentes no estado do Rio de Janeiro e eu ingressei ali e comecei a minha trajetória, né, dentro do supermercado, a gente que tem, assim, busca, né, acredito que a gente já nasce com esse instinto de liderança. Comecei ali como empurrando o carrinho, né, colocando os carrinhos que eram descartados no devido lugar. Passei pelo setor de laticínio, aí foi uma grande escola, né, porque conheci pessoas maravilhosas, conceituadas naquilo que faziam, na questão de vigilância sanitária, na preocupação com a qualidade do produto para chegar na mesa do cliente e ali a gente tivemos várias formações, né, que a empresa dava para a gente. Acredito que hoje 70% do que eu sou hoje eu devo a essas palestras que eram dadas ali. Quando houve a mudança do plano real, como eu estudava, né, fui bolsista no colégio Pinheiro, através desse supermercado, e, assim, com base naquilo que eu estudava, eu fui chamado para trabalhar na frente do caixa para poder estar ali auxiliando na questão da fusão da moeda, né, que a gente tinha que fazer o cálculo das moedas para converter a moeda de cruzeiros para reais. E ali eu me desenvolvi e eu acabei ficando como fiscal de caixa naquele momento, talvez o mais jovem da empresa. Galguei o meu espaço ali e cheguei a chefe de caixa. Passei por alguns problemas psicológicos, né, muita coisa já estava saturada daquele ambiente e eu queria fazer uma mudança. E essa mudança, ela estava mexendo muito com a minha cabeça, porque eu sonhava e, ao mesmo tempo que eu sonhava, você tinha responsabilidade, porque nessa época eu já estava já casada com a minha esposa e, assim, deixar aquilo ali ficou muito complicado. Mas, enfim, eu acabei me desligando da empresa, ter um respeito e admiração a todos os profissionais que lá estavam, a todos os diretores. Sou grato por tudo que eu aprendi ali, cada palestrante, cada psicólogo, cada amigo ali, que eu construí para a vida inteira, amigos que foram para a vida inteira. Me lancei na parte de entrega, comprei um veículo e fui fazer entrega de remédios e cigarros. Acabei descobrindo que ali também não era um ambiente para mim e fui seguindo meus passos de ficar me reinventando. quando eu conheci a profissão de vidraceiro, há uns dez anos atrás, eu me encantei pela profissão, porque primeiro que eu convivia com aquela pessoa que tinha o sonho da casa própria. E quando ela realizava aquele sonho, eu acreditava que nada podia dar errado. Então, eu sempre me coloquei no lugar do meu cliente, do cliente da empresa, para oferecer para ele o melhor. E foi isso que me fez me apaixonar, a cada sorriso, a cada alegria de ver as pessoas conquistando a casa própria, de poder mobiliar a casa própria. Eu acho que isso me fez também ter um olhar para o próximo, ainda mais. aquilo que eu já tinha, me fez ter esse olhar mais diferenciado para o meu próximo, saber que todas as pessoas que lutam, que batalham, elas têm o direito de chegar. Nessa empresa que eu saí, da empresa que eu trabalhava de vidaçaria, fui trabalhar numa outra, com outros desafios, porque lá também tinha serralheria. E o que acontece? Me desliguei dessa empresa também, e hoje eu retorno para essa empresa como sócio, como sócio do meu ex-patrão. Tudo que eu construí, como eu disse para você, é exemplo dos meus pais, que me fizeram sempre olhar para o futuro. Então, todos os lugares que eu passei, eu deixei as portas abertas, e hoje, se eu sou bem-sucedido e realizado profissionalmente, é porque essas portas me fizeram chegar onde eu estou hoje. Muito bacana, Albert, a tua história realmente é bem inspiradora também. E assim, você falou um pouquinho lá atrás que você, junto com alguns amigos, fundaram, iniciaram esse trabalho com as crianças, do Arte Transformadora. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do que é o Arte Transformadora, e se, durante a pandemia, vocês tiveram alguma iniciativa e como é que foi. Rapaz, é interessante você tocar nesse assunto. Nós tínhamos um grupo de teatro, nós tínhamos um grupo de teatro e a gente, ao longo do tempo, a gente fomos juntando muito figurino, muitos acessórios, e isso tudo ficava lá em casa. Houve, na verdade, um descontentamento com parte da minha esposa, porque mulher, ela quer sempre a casa arrumada e tal, e eu sempre fui aquele bagunceiro de carteirinha. Mas ela falava com razão, e essa razão nos submeteu a buscar um lugar onde a gente pudesse guardar todos esses nossos equipamentos. encontramos uma kitnet, e a kitnet era muito pequena. Ela tinha uma sala, um banheiro, e tinha uma cozinha bem pequena. Era para uma pessoa só. E a gente, quando eu cheguei lá com o material para guardar, a gente tinha roupas de Batman, de Homem-Aranha, de Super-Homem e tal, uma apresentação que a gente fazia usando as figuras dos super-heróis. E o que acontece? As crianças, quando viram aquela roupa, elas ficaram encantadas e começaram a perguntar o que ali seria. De posse de todas essas informações das crianças, você faz ideia, você está perto de seis crianças e cada uma te perguntando uma coisa, cada uma com um universo diferente na sua cabeça. eu reuni todo o grupo novamente e falei com eles, falei, galera, infelizmente essa não vai ser a casa que a gente vai guardar o nosso material, porque eu acho um desperdício a gente ter hoje um local e na nossa porta a gente ver crianças se perdendo. Então, eu gostaria de pedir o carinho de vocês e um olhar para essas crianças que a gente tanto fala que é o futuro do Brasil, mas se a gente não tiver a nossa contribuição hoje, a gente não vai conseguir mudar o curso dessa história. A galera meio que... O que a gente vai fazer com as coisas? A gente fizemos um barraco lá em casa, reformamos um barraco que tinha lá em casa, guardamos as coisas lá e começamos com essas cinco crianças jogando videogame. Montamos lá um jogo de videogame, pessoas que passavam na rua começaram a perguntar, questionar o que era aquilo ali, aí consegui que a minha mãe fosse voluntária de artesanato, enquanto as crianças estavam fazendo aquelas atividades, no outro contratou na mãe, a mamãe fazer aula de artesanato para melhorar suas rendas. E assim o projeto foi crescendo, eu tive uma festa da Páscoa, com seis crianças, eu queria realizar uma festa para a comunidade inteira. Tive a brilhante ideia de não pedir uma quantidade grande de caixa de bombom para uma só pessoa e o que eu fiz? Comecei a pedir uma caixa de bombom para cada pessoa que eu conhecia. Ou seja, eu acabei envolvendo mais pessoas dentro do projeto. E essas pessoas, caramba, o que vai fazer? Então, não apenas doaram a caixa de bombom, como doaram o refrigerante, como doaram o bolo, como doaram, e nisso eu conheci o mestre de capoeira que está comigo nesses seis anos juntos. E a gente começou agora a ter duas oficinas, três oficinas, uma de capoeira, a outra de artesanato e a outra de jogos de videogame. Ganhei seis computadores que eu coloquei, dez computadores que eu coloquei nessa cozinha apertadíssima, que parecia uma sala, mas quando eu vi a alegria daquelas crianças de ter acesso a tecnologia informática, porque eu botei na internet e eles começaram a poder ter acesso. Ali foi uma coisa mágica para mim. A gente abria o projeto às oito horas da manhã e eu saía de lá às oito horas da noite com crianças em planta, porque ainda estava chegando, ainda não tinha chego a sua vez. Se você consegue contemplar essa cena, e eu falo assim, amanhã eu faço um esforço e venho aqui mais cedo para você continuar, porque a gente tem as nossas famílias, a gente acaba ficando, ficava preso entre ser o pai, de ser ali o interventor social, de ser tudo isso em um só. como esse projeto cresceu dessa forma, a gente se viu obrigado a trocar de lugar. Foi onde a gente alugamos um espaço na Rua Ipojuca, um antigo colégio, que o proprietário estava alugando salas. E nós alugamos três salas e logo como nós alugamos, veio a nossa amiga aí, Fátima, parcerona, e começou a dar aula de reforço escolar. a mãe, a esposa de um dos nossos diretores, começou a dar aula de balé e assim foi desencadeando as oficinas que hoje dão suporte a essas pessoas que moram aqui na comunidade. E chegamos aí no ano de 2021 com 265 pessoas sendo atendidas, com 14 oficinas hoje oferecidas para a comunidade de forma gratuita, e se Deus quiser a gente achar que o espaço está pequeno, a gente vai lutar para ir para um lugar maior e buscar soluções para que a nossa comunidade tenha oportunidade. Eu costumo dizer assim, desde, estenda o tapete das oportunidades e você descobrirá os talentos. Muito bacana a história do projeto, como ele começou assim, pequenininho, para atender uma demanda local, pensando naquela área e hoje na proporção que ele está. Parabéns para você, para a equipe aí. Agora eu te pergunto, como é que ficou esse projeto? Março de 2020 surge a pandemia, como é que ficou a arte transformadora nesse período de pandemia? eu tenho duas divisões para te fazer essa narrativa. A pandemia, ela surge num momento em que a gente faz a transição desse espaço que eu falei contigo anteriormente, para um espaço maior, para poder atender uma demanda maior de alunos. e ao chegar nesse espaço, em dezembro, nós nos desligamos da antiga sede e salientamos aqui com o proprietário desse espaço. A nossa intenção de vir para cá ainda estava em construção e nós ficamos aí esses três meses praticamente aqui trabalhando de pedreiro gratuitamente para poder acelerar a obra. Isso foi importante porque nos uniu bastante, porque, mais uma vez, parece repetitivo, mas quando você olha para o futuro, o teu presente ele te empurra para frente. Quando você olha para o passado, o teu presente te empurra para trás. Então, eu sempre olho para o futuro porque eu quero ser sempre empurrado para frente e quero sempre motivar pessoas a serem empurradas para frente. Quando chega março, que a gente inaugura o projeto, no dia 1º de março a gente inaugura o projeto, começa algumas atividades, expande a informação dentro da favela, porque a informação ainda era lá fora, mas quando a informação chega de fato na favela, com seus desembaraços de informações, a gente se vê no meio de uma pandemia e também se vê como um potencial gerador ou espalhador desse vírus por morar na comunidade e ter esse distanciamento social bem pertinho um do outro. ficou aí registrado nas mídias nos desabafos de especialista que a comunidade era um grande desafio, desafio esse que não foi muito bem planejado e por isso a gente chegou aí nessas mais de 200 mil mortes. Enfim, a gente é feito um contato comigo pelo movimento Rio Contra o Corona, um movimento idealizado aí por três instituições o movimento a instituição ETS, o Banco da Providência e o Instituto PIR. Eles fizeram contato comigo, perguntaram sobre a nossa instituição, onde era localizado, quantas pessoas nós atendíamos e a partir daí a gente construiu uma parceria as ONGs do terceiro setor com potencial elevado buscando um contato com essas instituições de menor porte para poder fazer com que essas doações chegassem diretamente a quem realmente estava precisando. Daí segue-se, é travado uma batalha onde a gente para todo o plano operacional da instituição e passa agora a fazer parte dessa questão assistencialista direta, na questão de cesta básica, na questão de proteção facial, de proteção higiênica e a gente segue aí de março até hoje fazendo esse trabalho. quando a gente chega em junho eu sou confrontado com uma situação bastante triste. Um dos nossos jovens que fazia parte do futsal ingressou aí na vida do crime e a gente como liderança você mais do que ninguém sabe aí o fato de você ser um pesquisador que tem horas que você tem que tomar uma atitude para poder resolver determinada situação. Eu tive como líder voltar às nossas atividades porque eu não queria ter a notícia de perder mais jovens para o tráfico. toda a segurança possível e a gente seguindo firme com isso. Voltamos às nossas atividades mas não deixando de atender a comunidade. Uma das coisas que me marcaram mais nessa pandemia desse eu posso te garantir é que todo ser humano ele é incitado a chegar ao topo. Todo ser humano é incitado a chegar ao topo principalmente no nosso país capitalista nesse regime capitalista que a gente vive hoje em dia todo mundo é incentivado a chegar lá no topo lá em cima. E tem aquela falsa ilusão de que quando você chega no topo lá vai ser mil maravilhas vai ser tudo perfeito e quando eu cheguei no alto do topo da minha comunidade eu enxerguei a miséria eu enxerguei a decepção eu enxerguei o abandono e eu me coloquei na condição de dentro dessa parceria não abandonar aquelas famílias. Começamos modificamos todo o nosso planejamento na questão dessa doação e fomos direto buscar realmente as pessoas que estavam precisando. e aí você descobre que quem tem menos quem tem menos te oferece mais. Eu entrava dentro de uma casa que faz-me você no século XXI de estuque e você chegar ali dentro daquela casa e você contemplar alegria felicidade mesmo tendo todo o abandono do Estado mesmo tendo todo o abandono municipal estadual federal pessoas que realmente tinham direito a receber auxílio emergencial e não faziam parte dessa lista porque na verdade eles nunca existiram para o governo. Então quando você chega com isso você olha assim você diz caramba eu estou dentro de um caos mas eu estou crescendo eu estou aprendendo. Então eu posso te dizer que o que marcou no ano de 2021 para mim até o dia de hoje é uma palavra que ela é muito usada em coletivos ela é muito usada em reuniões e tal encontros que é uma palavra bem pequena chamada troca mas na verdade muitas pessoas não estão dispostas a trocar nada muitas pessoas às vezes estão elas querem reter aquilo que ela tem para que o outro não cresça junto com ela e eu aprendi que a troca ela é uma coisa fundamental eu troquei com pessoas que não tinham nada mas que me deram tudo o que eu tenho hoje um olhar mais fino para o necessitado um olhar mais apurado para aquele que realmente está desamparado mas que mantém a alegria e quando às vezes eu me deparo diante de um problema eu lembro dessas pessoas e eu digo assim como eu sou em grave sabe e isso me faz fazer uma introspectiva de mim mesmo e voltar ao meu foco que é trabalhar pela minha comunidade é trabalhar para que as pessoas tenham oportunidade e eu digo para você assim um pesar no coração das mais de 200 200 mil mortes mas eu cresci como pessoa num momento como esse eu me permiti crescer mais uma vez eu não fiquei na esquina falando mal do governo eu não fiquei na esquina falando mal dos médicos das pessoas eu decidi eu decidi fazer alguma coisa e a parceria com Rio Contra Corona me fez alcançar espaços dentro do meu território que eu não tinha acesso e hoje eu tenho acesso livre a esses espaços dentro do nosso território a gente olha o estado do Rio de Janeiro tão grande e os nossos governantes não conseguem enxergar e eu olhei e eu me vi assim na condição de também fazer parte de um território e não alcançar o território que eu faço parte então essa pandemia me fez chegar mais próximo do meu território e hoje eu digo para você que a minha a nossa instituição minha dos diretores dos voluntários dos professores das crianças hoje ela tem uma extensão maior porque essa pandemia não me permitiu conhecer pessoas maravilhosas muito bacana você conseguiu eliminar umas três perguntas durante o discurso da sua fala foi ótimo porque a gente já conseguiu entender como que isso impactou na sua vida eu não estou conseguindo te ouvir deles está me ouvindo não meu Deus está ouvindo deles eu não consigo te ouvir peraí que eu vou ver o que que houve aqui eu não estou conseguindo te ouvir o Diogo você está me ouvindo o Diogo oi eu consigo ouvir vocês dois ele não está me ouvindo estranho eu ouvi os dois e vê se ele está te ouvindo eu ouvi Albert você está deixa eu acho que também não porque deixa eu botar a câmera Albert você me ouve eu não estou conseguindo ouvir está me escutando está me escutando Albert não pode ser algum problema no áudio dele acho que é melhor você mandar um whatsapp para ele não precisa está quase acabando é né eu vou ver deixa eu ver se ele olha agora o whatsapp você não escuta não vou nem olha 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 o whatsapp ah é porque ele está usando o celular vou pedir para ele verificar o áudio acho que travou agora bom ele está escutando engraçado que a câmera estava boa e o áudio estava bom foi do nada né e aí Albert está ouvindo a gente eu eu não consigo ouvir estranho é que ele sou faltam perguntas e se a gente tem um negócio é porque ele está vendo pelo celular né se a gente conseguir ah mas está faltando está faltando está faltando cara uma coisa e autorização a imagem meu microfone está ativo mas eu não estou ouvindo pode mandar para ele só uma pergunta qual é a pergunta é a última eu estava com ela mas acabei fechando é a a sete o que ele precisaria para melhorar a ação que ele desenvolve só e se tem mais alguma coisa que a gente não perguntou e que ele quer o que você precisaria para melhorar a estação eu botei aqui no chat eu estava eu estava ouvindo bem mas eu não estou conseguindo mais ouvir vocês nenhum dos dois né verifica novamente por favor o celular você aqui tem um microfone e está ligado só que eu não estou ouvindo liga para ele a mensagem é aí manda no whatsapp duas perguntas pronto oi alvo então eu não estou ouvindo você está me ouvindo agora agora estou agora estou ouvindo normal está ouvindo aqui normal ah beleza então vê se você ouve o Davidson Davidson dá um oi oi está me ouvindo aqui eu não ouço o Davidson não né só eu é está me ouvindo quando ele vai para estranho né e quando eu ligo quando eu ligo ele me escuta então fala para ele essas perguntas aí vamos fechar aliás pode parar até só nessa aí que ele precisaria para melhorar a ação agradeço é você pode responder para a gente só essa última pergunta que eu te enviei no whatsapp e se você tiver mais alguma outra coisa que você queria falar que talvez a gente esqueceu de perguntar e no final você pode dizer que autoriza sua imagem aí ele não ouviu caiu caiu oi Albert oi caiu né então você pode retornar agora só está faltando uma última pergunta eu te enviei ela agora pelo whatsapp aí você dá uma olhadinha e só responde ela para a gente mesmo sem ouvir o áudio tomara que quando você volte agora consiga mas se você não conseguiu se você não conseguir ouvir o áudio aí você só responde para a gente o que você precisaria para melhorar a estação do seu projeto e se ficou faltando alguma outra informação que você gostaria de estar falando aqui para a gente e no final dessas informações você puder estar autorizando a sua imagem através do áudio e aí a gente encerra tá autorizado é a gente só precisa do seu áudio confirmando tá e aí você consegue então dar uma olhada e responder essa última pergunta e aí dizer tá é você vai respondendo dá para ouvir o seu áudio a gente te escuta entendeu pode ser algum problema aí do seu celular que o áudio deve estar sei lá escutando porque eu consigo escutar você e o Davidson a gente também te ouve é só você que não escuta a gente então mesmo sem ouvir você pode falar pode responder que a gente está te escutando ok beleza então dá uma tenta entrar aí bom acho que ele vai agora ele vai entrar deixa eu aguardar ele não é não é É Voltou Voltou agora Voltou, agora eu estou ouvindo Agora está ouvindo? Estou ouvindo bem Ah, deve ter dado a ouvir A entrevista estava indo muito bem Agora vamos continuar nesse pique Vamos lá A pergunta que eu ia te fazer É o que você precisaria Para que essa ação que você está desenvolvendo Melhorasse Como você poderia melhorar essa ação? O que você precisa? Isso, eu vou te ser bem sincero Eu acredito Eu acredito muito no Eu acredito muito no ser humano Se eu não acreditasse no ser humano Eu não Eu não estaria realizando o que eu faço hoje Eu não estaria me dedicando Para Para contribuir Para Para histórias de crianças Histórias De jovens De adolescentes De senhoras Se eu não acreditasse no ser humano Eu não estaria fazendo nada disso Existe uma busca incansável Pelo dinheiro Porque infelizmente O dinheiro Ele move Muitas coisas Mas vamos dizer Que eu tivesse aqui Mais pessoas Linkadas Nessa rede Por que que acontece? Ninguém constrói nada Sozinho Às vezes Eu choro Eu choro na minha casa Porque E a minha esposa fala assim Por que você está triste? Por que você está desse jeito? Aí eu falo para ela assim Caramba Eu gostaria de fazer Um vídeo Mas eu não consigo fazer um vídeo Eu sou da guerra Eu sou de Taca a mão na massa Eu sou de 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 quebrar tudo Entendeu? E Em cinco minutos Reconstruir tudo rápido Eu sou o cara que 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 chega aqui Vamos decidir Vamos embora galera Bota todo mundo na frente E vamos embora É Mas eu sinto muita falta Por exemplo Hoje Eu estou buscando aí Escrever Escrever Os dois conselhos O Conselho Municipal Da Assistência Social E escrever O Conselho Municipal Da Criança e Adolescente Isso para buscar Ainda mais A idoneidade Para a instituição Buscar ainda mais A segurança jurídica Para o projeto Continuar fazendo As suas ações Porém Quando você pega Todo aquele Aquele protocolo Todo aquele formulário Cara Parece que é uma coisa De louco Você Você Interpretar Tudo aquilo Vocês que fazem faculdade Sabe que a interpretação Ela é tudo Para você conseguir Resolver um problema E o meu problema Todo é esse Se eu conseguisse Desburocratizar Essas coisas E quem desburocratiza Isso é o ser humano Tá entendendo Aí na PUC Deve ter Uma galera Gigantesca Fazendo Assistência Social Eu espero Que um dos teus Colegas Esteja vendo Essa minha fala Que diz assim Cara Isso que o Albert Está precisando De ser humano Para dar a mão A ele Para lutar Albert Eu estou contigo Sabe Ao longo do tempo Da construção Do projeto Eu conquistei 14 pessoas Que não são remuneradas Porque eu consegui Através da minha fala Fazer com que Elas tivessem O mesmo olhado Que eu Então eu já consegui Essas pessoas Ah Albert Poxa Mas você precisa Sim agora De valorizar Esses profissionais Sim Mas Eu tenho Um certo receio Sabe Cara De chegar E ter posse De uma grana E com isso Esse amor Também Ele foi junto Com essa grana Então eu Te falo assim De coração Quando pessoas Elas se juntam Para construir Algo positivo Fica difícil De alguma coisa Tirar esses ideais Então Eu não vou chegar aqui Ser oportunista Na tua live E dizer assim Ah Cara Eu preciso De dinheiro Para me reformar Por exemplo Eu tenho lá em cima Lá Um teatro Que está em construção Poderia chegar Para você aqui E falar Cara Olha Eu preciso De dinheiro Para me Terminar aquela obra Para oferecer Para as crianças A extensão Da cultura No teatro No cinema Cara Mas eu não estou A equipar isso não Eu queria apenas Um pedreiro Para fechar um buraco E que esse cara Tivesse assim Poxa Eu deixei a minha marca Naquele projeto Eu faço parte Daquele projeto Então Eu preciso hoje De seres humanos Cara Que estejam dispostos A chegar para mim E falar assim Cara Estou com o chique No ar Irmão Deixa eu deixar Um legado aqui Porque Você sabe Existem pessoas Que elas levam Muito mais Do que deixam E deixam Muito mais Do que levam Mas todas as pessoas Você vê De repente Em algum lugar Alguma pessoa Que vai ver Esse vídeo Ela diz Eu estava procurando Esse cara Irmão Eu estava procurando Esse cara Para eu poder Contribuir E parecem Passa a frequentar E você Passa a frequentar Esses conhecimentos Que amanhã Eu que estou te pedindo Eu que estou pedindo Um assistente social Amanhã eu vou poder ajudar Outros que estão Na mesma situação Como eu Então Eu estou Dizer para você Que essa troca Ela tem que ser real Eu não posso Estar querendo Alguma coisa Só para mim Eu quero algo Para mim Através de seres humanos Que eu possa Dividir com outros seres humanos E fazer com que Essa rede Realmente Ela consiga Aprisionar O maior número De pessoas possível Dentro desse convívio Saudável Dentro desse convívio De conhecimento Dentro desse convívio De conquista E até de derrotas Também Mas quem Somos nós Para se isentar De derrotas Mas hoje O que o projeto Cultural Arte Transformador Ele precisa É de seres humanos Que estejam capazes Estejam dispostos A doar Aquilo que sabem Para que a gente Possa crescer juntos Entendi Realmente É As pessoas São fundamentais Esse edital Esse edital Esse que está falando Da criança Adolescente Eu sei como é Que é o complexo Complicado Eu já Ajudei Para montar Na PUC E anualmente Tem renovação E eles parecem Que fazem Para a pessoa Não conseguir Mesmo Porque é uma burocracia Que olha Vou te falar É muito difícil Mas eu vou chegar Eu sei qual é a tua dor Eu sei como é Que é a tua dor Albert A gente chegou No ponto final Da entrevista Tem alguma coisa Que por acaso A gente não tem abordado Algum assunto Que você gostaria De colocar Cara A gente sempre Eu só queria Apontar Porque eu não posso Deixar de falar Isso Porque eu seria Mal agradecido A iniciativa Privada Ela sempre Teve Muito distante Da comunidade E essa Pandemia Ela Ela fez Ela fez Essa galera Empresariado Se aproximar Da comunidade Na questão De solidariedade O nosso Brasil É solidário Só que Às vezes A forma Com que a comunidade É representada Às vezes Distanciou Muitas dessas Empresas E eles viram Através Das nossas ações De fazer Com tudo aquilo Que eles doassem Chegassem realmente A pessoas Que realmente Estavam precisando Então eu quero Parabenizar As empresas Os empresários Que tiveram Esse olhar Consciente Aqui por exemplo Aqui por exemplo A gente doamos Shampoo Delceve Álcool em gel Da Boticária Álcool em gel Poxa Eu não quero Por exemplo A nossa Pásco Ela foi maravilhosa Com a Cacau Show A Cacau Show pegou Eu não estou rendendo Homenagem não Entendeu Eu estou falando Assim que Caramba Se essas pessoas Fizeram Elas tem que ser Reconhecidas também Então A única coisa Que eu espero É que Depois Que a pandemia Acabe Essas empresas Continuem Olhando para a favela Olhando para a periferia Sabendo que Aqui Existem pessoas Que nesse momento Elas precisam Ser ajudadas As que precisam De oportunidade E às vezes A gente vê Várias pessoas Por exemplo A Ambev Ela tem Tem lá Vários cursos De capacitação E às vezes Busca Busca fora Vem aqui Busca aqui dentro Vem aqui Dar oportunidade Para o favelado Que aí as pessoas Vão descobrir Que o favelado Não quer nada De graça não O favelado Quer buscar Com o seu próprio Suor O sustento Para a sua casa Isso é importante A gente frisar Mas nesse momento Eu quero parabenizar Não posso deixar De parabenizar Essas organizações Que se uniram E contribuíram Para que Esses produtos Deles Chegassem Para essas pessoas Falo da Cacau Show Nós distribuímos Aqui dentro Da comunidade Do Complexo da Penha 4.500 Coelho da Cacau Show Sabe o que é isso? 4.000 Eu tive que fazer Um mutirão De voluntários Para poder fazer Com que esse Coelho de Páscoa Chegasse Na casa Dessas crianças E chegou E chegou E hoje aqui Dentro da comunidade Nós estamos aí Próximo da Páscoa Quando eles Verem uma propaganda Da Cacau Show Eles certamente Eles vão dizer assim A Cacau Show Se preocupou com hoje Essa é a lembrança Que tem que ficar Não é a lembrança Do coelho rosa Do coelho azul Do coelho amarelo Mas aquele cuidado Então eu Eu quero ser categórico Para falar para você Que essas limpezas Que apoiaram Em todos os segmentos Aqui Elas estão de parabéns E eu também queria Deixar registrado aqui Se dentro dessa Sua pesquisa Vai ter esse memorial A essas três instituições O Instituto Ecos O Instituto Pi E o Instituto Banco da Providência Que foram essenciais Para que todas Essas doações Fizessem parte De todas essas histórias Que eu te narrei E vou além Através dessa parceria O Banco da Providência Eles têm Um programa chamado Agência de Família E aqui Foi feito O curso Dessa agência de família Aqui no Projeto Arte Transformadora Capacitando mais de 160 famílias Que foram ensinadas aqui E foram fazer o curso De profissionalizantes Se profissionalizaram E hoje são profissionais De qualidade Aqui dentro da comunidade Veja isso, cara Pessoas que Estão trazendo renda Para a comunidade Para a comunidade Se fortalecer Isso não tem Não tem como eu descrever Para você Por mais que eu queira Reproduzir isso Eu não vou conseguir Então fica aí O meu agradecimento E principalmente A você Por esse momento de fala Irmão A favela Ela precisa ser ouvida A favela Ela precisa Ter esse encontro Com pessoas como você E eu também Assim como eu Eu falei com o Diogo Eu quero estender Para você aí Um convite A uma visita Ao nosso espaço Conhecer de perto Essa nossa realidade Esse nosso carinho Esse nosso amor Pelo ser humano Sábado é um dia especial Aqui na nossa capoeira Que sempre tem almoço Faz um jejum aí Vem para cá Almoçar com a gente A comida É simples Mas é feita de coração Vem estar conosco E te agradecer O que você está fazendo Hoje Essa pesquisa Tenho certeza Que você Ouviu várias histórias Você ouviu várias histórias E vai ouvir Vai continuar ouvindo Várias histórias Porque a tua pesquisas Porque a tua pesquisa Ela é feita de ser humano A tua pesquisa Ela é feita de ser humano Ser humano Que teve que contar Com outros seres humanos Para realizar Eu queria que aqui Atrás de mim Do meu lado Eu tivesse toda A equipe Que teve comigo Nessa pandemia Os motoqueiros Que eu mobilizei Os mototáxi Que eu mobilizei Os voluntários Que eu mobilizei As pessoas Que carregaram cesta As pessoas Que Que higienizaram cesta A galera Do Instituto Né O Instituto Pi O Banco da Providência Cara Não posso deixar De esquecer Pelo amor de Deus A galera da Impacto Também Que fizeram Grande diferença Aqui Nos doando Cesta básica Colocando Psicólogo online À disposição Das pessoas Cara Eu não posso deixar De agradecer Toda essa galera É isso aí Eu acho que Se a gente ficar Conversando aqui A gente vai ficar A noite inteira Porque você É um cara Bom de ideia É um cara Que tá olhando Pra frente E eu espero Que toda essa Tua pesquisa Ela possa ser De utilidade pública Ela possa se tornar Projetos de lei Porque só com Com o olhar De quem tá dentro Do problema Pode fazer Com que Os nossos governantes Possam sentar Analisar Toda essa tua pesquisa E tentar fazer Alguma coisa Que possa mudar A realidade Dessas pessoas Então eu te desejo Sucesso Valorize cada história Porque cada história É verdadeira Cada história Ela Ela Tem lágrima Sorriso Tem tristeza Tem entrega E fica aí A minha solidariedade Para todas as instituições Instituições Que de alguma forma Perderam Os seus líderes Como o Balé Manguinho Que perdeu A sua líder Lá Chorei muito Com a morte dela Mas eu tenho certeza Que a galera lá Já vai dar volta Por cima O legado Que ela deixou Vai fortalecer Aquele grupo E a gente vai se encontrar Mais vezes Eu tô tão emocionado Que esqueci até o nome Da minha amiga Mas eu tenho certeza Que onde ela esteja Ela vai estar olhando Por nós Vai estar olhando Lá por Manguinhos Aquela galera maravilhosa Lá do Balé Que faz A mesma oficina Que a gente faz aqui Que dividimos O mesmo palco Ali no Centro Coreógrafo Do Rio E é isso aí Beleza Você tá me fazendo chorar Hein cara Porra E é isso aí